Associação O meu direito é que a gente vai precisar de um momento na academia de eco-covar. Depois de saltar, você está sentando a casa. Como isso foi? Tudo bem. O meu olho é despegada. O meu olho é despegada. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para cá Esquerda, 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 esquerda Melhor agora Vamos ver a pesa querida Isso Vês a diferença? Tem que começar a subir com as pernas Vamos lá